Você tem certeza da sua salvação? Hoje em dia muitas pessoas dizem assim, quem é que pode ter? Quem é que merece? Vamos falar sobre essa questão. Olá, meu nome é Jorge Noda e eu gostaria de falar sobre essa realidade, nós podemos ter certeza da salvação. Às vezes a gente pergunta para as pessoas, você tem certeza da salvação? E a resposta normal é, eu não, como é que alguém pode ter essa certeza? Veja bem, quando a gente fala sobre certeza e salvação, nós estamos partindo do pressuposto de que nós cremos na realidade, de que Deus existe, que o pecado existe, que Jesus é o salvador e que nós vamos estar na sua presença para sempre. Isso é salvação. E o fato é que muitas pessoas, especialmente em nosso país, têm uma fé cristã superficial no sentido assim, sim, eu creio nessas coisas. Mas quando chega nessa questão de salvação e certeza de salvação, muitas pessoas recuam e dizem assim, olha, eu não sei se eu posso ter certeza, eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa sincera, eu procuro ajudar os outros. Na verdade o que a pessoa está dizendo é, eu não sei se eu fiz o suficiente, eu não sei se eu mereço a salvação. E nós somos ensinados desde criança que nós não podemos ter essa certeza. Às vezes até parece que se alguém disser assim, eu sou salvo, é uma pessoa arrogante, prepotente, porque ela está dizendo que é melhor do que os outros. E realmente, quando a gente para pensar que a certeza da nossa salvação deveria depender das nossas boas obras, dos nossos esforços, da nossa religiosidade, então você dizer, eu tenho certeza da salvação, realmente parece ser arrogância. Mas sabe o que o apóstolo João, o apóstolo João, aquele que esteve mais próximo de Jesus, ele escreveu na sua primeira carta, eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, João aí mostra que é possível saber, é possível ter essa certeza de que nós vamos viver eternamente na presença de Deus. E como isso é possível? Porque se nós vamos olhar para a nossa vida, se a gente for avaliar o que nós fizemos, o que deixamos de fazer, lógico, nós vamos verificar logo que nós estamos muito distantes da perfeição, do ideal, de ter feito o suficiente. Muitas pessoas acham que a certeza da salvação é uma questão de balança, isto é, você vai medir aquilo que você fez de certo, medir aquilo que você fez de errado, e a partir daí se a balança pender para o lado bom, então você vai estar na conta positiva, e portanto você vai ter a garantia de entrar no céu. Não é desse jeito que Jesus ensinou sobre a salvação. Nós podemos ter certeza de salvação, porque em primeiro lugar, a salvação não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós adquirimos pelos nossos esforços. A salvação é o presente que Deus entrega para nós. O próprio Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creram pereça, mas tenha a vida eterna. É um presente. O apóstolo Paulo diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém fique orgulhoso disso. Então fica claro que a certeza de salvação, ela não se baseia nas nossas obras, mas se baseia em Cristo. Cristo executou a sua obra de redenção na cruz. E quando nós colocamos a nossa confiança plena no sacrifício que ele realizou na cruz, quando nós cremos que quando ele estava lá na cruz, ele estava recebendo sobre si o juízo pelos nossos pecados, como o próprio apóstolo Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós temos essa convicção, essa certeza, então nós podemos ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, porque nós nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados, e nós colocamos a nossa confiança plenamente em Jesus, aquilo que ele fez por nós na cruz. Agora, existe um outro aspecto da certeza que é muito importante, porque às vezes nós podemos nos enganar, nós podemos até achar que somos salvos, mas a salvação ainda não é uma realidade. O próprio apóstolo Paulo disse, examine-se a si mesmos e vejam se vocês realmente estão na fé, porque é possível de nós abraçarmos a fé, mas sem uma experiência transformadora. É possível nós até acreditarmos na salvação, sem que ela seja a realidade. E é por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida, e verificar se os sinais da salvação estão ali. Porque sem esses sinais da salvação, nós podemos dizer da boca para fora, mas é a nossa vida que vai revelar a realidade que nós somos salvos, nós somos transformados. Nós precisamos olhar para nós e verificar, nós realmente desfrutamos da alegria, da salvação? Nós realmente temos a expectativa da glória? Nós realmente amamos a palavra de Deus? Amamos a comunhão com Deus? Amamos a comunhão com os irmãos? Nós realmente olhamos para dentro de nós e vemos que a nossa vida foi transformada? Porque o apóstolo Paulo disse, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, mas que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você foi transformado. Se você realmente se arrependeu dos seus pecados, de todo o seu coração, e colocou a sua confiança em Jesus, você foi salvo. Mas é importante que você verifique isso. Você realmente demonstra os frutos? Porque Jesus disse, pelos frutos, você conhece a árvore. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas dizem crer em Jesus, mas o seu comportamento, suas atitudes, suas palavras e tudo mais, revelam que ainda não houve uma transformação. Por isso, se você deseja ter certeza de salvação, leia os evangelhos, busque o Senhor de todo o coração, até que você possa ter essa plena convicção de que você não está entre aqueles que estarão longe de Deus para sempre, mas você está entre aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, àqueles que foram redimidos, àqueles que foram salvos. Sim, nós podemos ter a certeza de salvação. Essas coisas eu escrevi para vocês, disse o apóstolo João, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Nós podemos ter essa certeza. Não é vaidade, não é orgulho, é uma convicção clara de que Cristo é o nosso Salvador. Amém. 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 Amém.